Liga a nave, Del! Eu sou o vaqueiro, sou o rei da mulherada Cabra macho arretado, eu venho do interior Fim de semana, largo o som no paredão Tomo uísque, ó de pato e levanto o poeirão É mais bagaçada, rapaz! É o Pisa, Pisa, Play! A mulherada toda sabe, quando chega eu vou jogando Vou dançando o piseiro e o poeirão vai levantando Ó menininha, cola aqui no seu papai Desce, sobe, bem gostoso, eu vou mostrar como é que cai! Eu sou o vaqueiro, sou o rei da mulherada Cabra macho arretado, eu venho do interior Fim de semana, largo o som no paredão Tomo uísque, ó de pato e levanto o poeirão A mulherada toda sabe, quando chega eu vou jogando A dançinha do piseiro e o poeirão vai levantando Ó menininha, cola aqui no seu papai Desce, sobe, bem gostoso, eu vou mostrar como é que cai! A mulherada toda sabe, quando chega eu vou jogando A dançinha do piseiro e o poeirão vai levantando Ó menininha, cola aqui no seu papai Desce, sobe, bem gostoso, eu vou mostrar como é que cai! Olha o piseiro do Pisa Frey Joga, joga, joga aí! Alô Duda Maria, cadê esse jipe rapaz? Mas toca o som desse piseiro Pra assanhar a mulherada Paredão tá tido os peitos E a cerveja tá gelada Os playboys já tá pirando Com as novinhas no passinho E o rabetão quicando No toque do trombone Oi, pai Pisa, pisa Frey Pisa, pisa Frey Olha a pisadinha que é sucesso! E na minha caminhonete Hoje vai virar motel Vou pegar a piserede Fazer amor pra dedel O bancadão tá tocando Com as novinhas no passinho E o rabetão quicando No toque do trombone Tá gostando, né? Assim, papai, não aguenta, mamãe! Senta o dedo, seu perverso! Ai, oi! Olha a puleira, Gidel! Não dá dedé! Não dá um cego, misera! Mas toca o som desse piseiro Pra sanhar a mulherada Pra sanhar a mulherada Paredão bate nos peitos E a cerveja tá gelada Os playboys já tá pirando Com as novinhas no passinho E o rabetão quicando É num solinho do trombone E na minha caminhonete Hoje vai virar motel Vou pegar a pirizete Fazer amor pra dedel E o pancadão tocando Com a novinha no passinho E o rabetão quicando É num solinho do trombone Joga o pizza play! Joga o pizza play! É pra se jogar, negão! Ei, solinho que maltrata! Ô gente, rapaz, que pisadinha diferente é essa? Pisa play! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu te quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azia Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar, senta, senta E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Oi, oi, oi Alô, Sergipe, rapaz Cadê esse lanche, papai? E Dona Maria, você? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu te quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azia Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tô com outro contatinho Tudo bem, eu tô com outro contatinho Tudo bem, eu tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta E quem mandou você ligar? Tu vai sentar em outro lugar Assim, assim, ó E quem mandou você brigar? Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta E quem mandou você brigar? Jogador, joga pra cima A pancada é diferente, negão Abre a bola e sinta o dedo, perverso A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querem tudo conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro que é pra louca, vai escolher quem vai pegar A autora é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão E torta, adivinha quem ganhou? Ó novinha minha, escuta essa logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando A mina tudo me olhando, querem tudo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro que é pra louca, vai escolher quem vai pegar A autora grande não importa, a gente pega na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? Ó novinha minha, escuta essa logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Porque monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, monta meu bebê E monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai Isso é Pisa Play, papai Pisa, que pisa, que pisa play Sucesso, olha pra cima, Adel Sou daquele, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso o pai dela é conto, sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família fome e ela de família rica Vou fazer o que manda meu coração, eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela, já que o pai dela não me acede, então fugir é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela, eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela, já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Sou daquele, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso o pai dela é conto, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família fome e ela de família rica Vou fazer o que manda meu coração, eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela, já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela, já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Diz a mamãe, maltrata, mas eu não largo não Joga pra cima que é pisa 3 E começou uma disputa com o Camaro amarelo Já me tá batendo, papo tá ficando sério E cortou o arralux, levantou o paredão O cara do Camaro pegou logo a visão E lá vem outra bicabe carregada de mulher Eita coisa boa, quero ver como é que é A novinha já gritou, liga o som, amor Mostra pra esse povo que o trilogo já chegou Disputar de paredão, disputar de paredão O grave tá batendo, médio chamando atenção Disputar de paredão, disputar de paredão Novinha vai mexendo e vai descendo até o chão Disputar de paredão, disputar de paredão O grave tá batendo, médio chamando atenção Disputar de paredão, disputar de paredão Novinha vai mexendo e vai descendo até o chão É show! Repisa, 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 play! Sucesso é o arralux, levantou o paredão E começou uma disputa com o Camaro amarelo O grave tá batendo, papo tá ficando sério E cortou um arralux, levantou o paredão O cara do Camaro pegou logo a visão E lá vem outra picave carregada de mulher Eita coisa boa, quero ver como é que é A novinha já gritou, liga o som, amor Mostra pra esse povo que o trilogo já chegou Ai, disputar de paredão, disputar de paredão O grave tá batendo, médio chamando atenção Disputar de paredão, disputar de paredão Novinha vai descendo e vai mexendo até o chão Disputar de paredão, de paredão Batendo e vai jogando até o chão Disputar de paredão, disputar de paredão Novinha vai descendo, joga o cima e vem, vem Disputar de paredão, disputar de paredão Ei rapaz, o negócio começa de onde? É lá assim ó Lá vai a bola passeando pela feira Vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai a Raimunda rebolando a brasileira Lá vai a Raimunda que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Vai acabar alguém passando a mão E o seu genaro tá perdendo a compostura Se ela passa vai subir sua pressão arterial Rapaziada tá de olho arregalado De olho no rebolado tá saindo do normal Essa menina tá de brincadeira Vai acabar alguém passando a mão Rebola a bola o rebolado da Raimunda Rebolando tá fazendo todo mundo passar do mal É o monumento da redonda arquitetura E logo embaixo da cintura E subiu a temperatura, ó Raimunda E logo embaixo da cintura é a bunda Subiu a temperatura, opa, opa Olha a pisada diferente aí rapaz Ô maluquinho Lá vai a bunda passeando pela feira Vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai Raimunda rebolando a brasileira Lá vai Raimunda que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Vai acabar alguém passando a mão E o senhor Genaro tá perdendo a compostura E se ela passa vai subir sua pressão arterial Rapaziada tá de olho arregalado De olho no rebolado tá saindo do normal Essa menina tá de brincadeira Vai acabar alguém passando a mão Rebola a bola o rebolado da Raimunda Rebolando tá fazendo todo mundo passar do mal É o monumento da redonda arquitetura E logo embaixo da cintura E subiu a temperatura, ó Raimunda E logo embaixo da cintura é a bunda Subiu a temperatura, opa, opa Pisa, 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 pisa Achou que ia sofrer e chorar Quando você me deixou Devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma E o meu coração sossegou Menininha veja só como é que eu tô Bebendo com a mesa rodada de gata E você chorando, sofrendo em casa Fica me dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você chorando, sofrendo em casa Fica me dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Achou que ia sofrer e chorar Quando você me deixou Devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma E o meu coração sossegou Menininha veja só como é que eu tô Bebendo com a mesa rodada de gata E você chorando, sofrendo em casa Fica me dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa rodada de gata E você chorando, sofrendo em casa Fica me dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora aquele corno vai saber que você tem outro Ah rapaz, o negócio é trilogo, é? Rapaz, o negócio é trilogo, é? Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Me chamam a atenção no seu olhar no seu jingado Quem tá sozinho até vive acompanhado Já estou demado, eu parei na sua Eu quero imaginar essa gostosa nua Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Ela é motivo de separação Já vi muito marido ganha beliscão É coisa do outro mundo, o corpo é sedutor Parece que vou ver no computador Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Eu quero viajar com esse avião Eu sei que é multareia pro meu caminhão Não tô de brincadeira, não de sacanagem Se não der de uma vez, eu dou as viagens Ai Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca Eita tentação Ah, moleque Tá gostando, né? É Mas ela é motivo de separação Eu vi muito marido ganha beliscão É coisa do outro mundo, o corpo é sedutor Parece que foi feita no computador Ai Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Eu quero viajar com esse avião Eu sei que é multareia pro meu caminhão Não tô de brincadeira, nem de sacanagem Se não der de uma vez, eu dou duas viagens Ai Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca Uma tentação de dar água na boca Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca É uma tentação de dar água na boca Olha que bicho bom, meu Deus, que coisa louca Então pisa, pisa Pisa que pisa que pisa que vai Pisa play Aqui é diferente, papai Pisa play Arrepia, amarecita Duas namoradas, a Suélia na praça E todas duas, comigo se encaixar O meu coração, anda bem apertado Quando chega a tarde Com aquele rebolado E a Sueli Com aquele pobozão Vai gritando Meu vaqueiro Meu gostosão Encaixa Hoje a Sueli Amanhã é na caixa Hoje a Sueli Amanhã é na caixa Vem fazer um encaixa Encaixa O de Sueli Amanhã é na caixa O de Sueli Amanhã é na caixa Vem fazer um encaixa Encaixa, 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 encaixa Eu amo a Sueli Também amo na caixa Encaixa, 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 encaixa Eu amo a Sueli Também amo a Natasha Duas namoradas Duas namoradas A Sueli E a Natasha E todas duas Comigo se encaixar O meu coração Anda bem apertado Quando chega Quando chega a tarde Com aquele rebolado E a Sueli Com aquele pobozão Vai gritando Meu vaqueiro Meu gostosão Encaixa Hoje a Sueli Amanhã é na caixa Hoje a Sueli Amanhã é na caixa Vou fazer um encaixa Encaixa Hoje a Sueli Amanhã é na caixa Hoje a Sueli Amanhã é na caixa Vou fazer um encaixa Encaixa, 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 encaixa Eu amo a Sueli Também amo a caixa Também amo a Natasha Encaixa Hoje a Sueli Amanhã é na caixa Hoje a Sueli Amanhã é na caixa Vai fazer um encaixa Encaixa, 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 encaixa Eu amo a Sueli Também amo a Natasha Amanhã é na caixa Pisa, que pisa, que pisa, que pisa, play Pela, pia, doido, bonita, bobo, chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma high looks Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Pire, 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 pire Ela tem a doiva, um de papo, fui jogando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe andando no meu jet Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe andando no meu jet Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe andando no meu jet Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminho Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama, anda no meu chevede Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama, joga pra cima É show, é show, é show! Joga pra cima, papito! Eu chorei, quando vi você saindo do motel Pra me disfarçar peguei o meu chapéu Pros olhos vermelhos comprei um raibão De manhã, chegando em casa mudo Ela fez a ceninha da desconfiança Fui pro banheiro pra esfriar a cabeça E na hora do banho cheguei na vingança Eu vou pegar a prima dela, a vizinha dela A colega dela, manicure dela Não venha me dizer, me dizer que homem não presta Chifre trocado não dói, chifre trocado não dói Eu chorei, quando vi você saindo do motel Pra me disfarçar peguei o meu chapéu Pros olhos vermelhos comprei um raibão De manhã, chegando em casa mudo Ela fez a ceninha da desconfiança Fui pro banheiro pra esfriar a cabeça E na hora do banho cheguei na vingança Eu vou pegar a prima dela, a vizinha dela A colega dela, a colega dela, a manicure dela Não venha me dizer, me dizer que homem não presta Chifre trocado não dói, chifre trocado não dói Chifre trocado não dói, chifre trocado não dói Chifre trocado não dói, dói, dói Ah, seu touro miserável Abre o som e sempre o dedo, rapaz Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Galera do interior, é foda Respeite meu povo, que venho da roça Galera do interior, é foda Vamos beber uma, vamos beber fora Galera do interior, é foda Respeite meu povo O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Obrigado.